Oiê, bom dia pra vocês, bom domingão pra vocês. Eu já tô aqui, ó, no mood bem diferente dos últimos tempos. Férias, férias, e eu tô muito afim de, sei lá, ir pra um parque, correr, correr uma maratona talvez. Vou até mostrar meu lookzinho pra vocês. Já falei aqui que o melhor pra mim, o que eu acho mais recomendado é a vitamina D em formato de filme, porque ela garante mais praticidade pro meu dia a dia. E eu já tomo a Dera Flash há muito tempo, vocês sabem disso, por isso que eu sempre tô indicando aqui. Vou deixar um link, é claro que você tem que consultar o seu médico, primeiro de tudo. E a Dera Flash, gente, é um suplemento vitamínico que auxilia no sistema autoimor.